Muito bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem na medida do possível. E antes de começar, nosso aviso de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 2, facultando o seu aluno, seu direito não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens, sem a expressa atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nessa gravação, por favor, me avisem para que eu possa remover na edição. Então, hoje nós vamos concluir o conteúdo antes da nossa segunda P, que é o conteúdo de estado gasoso. Então, nós estudamos as três fases que são de substâncias puras, sólidas, líquidas e gasosas, e agora nós vamos ver, finalmente, o que se trata dos gases. Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre líquidos e sólidos, falamos como as fases condensadas podem se relacionar em função das suas interações intermoleculares, quer dizer, quando nós tratamos de interações intermoleculares, nós estamos falando justamente daquelas interações que formam ou dipolos, no caso de ligações covalentes, covalentes polares e apolares, e também quando nós tratamos de ligações iônicas. Então, nós vimos que existe uma diferença entre no nível de interação intermolecular, nas ligações covalentes polares e apolares, e também nas ligações iônicas. Também nós vimos como as fases condensadas se relacionam em função dessas interações, nós vimos que existem modelos de sólidos iônicos e moleculares, nós vimos isso, nós já lembramos que nós vimos na parte de sólidos iônicos como sendo cargas pontuais em que a lei de Coulomb é obedecida. Nos líquidos, nós já temos uma interação muito menos intensa do que é no sólido, e nós vimos também algumas propriedades derivadas dessas propriedades dos líquidos, que são a viscosidade e a tensão superficial que existem neles. Então, vocês já estão habituados com esse diagrama, nós já vimos uma parte, pelo menos o mínimo do que seria interessante, no estado sólido, nós já vimos coisas relativas ao estado líquido, e hoje nós vamos falar sobre o estado gasoso, que como vocês podem perceber, nós temos, nossa, da esquerda para a direita, nós temos a direção de aumento, de temperatura, 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 e aí nós temos também o aumento do grau de desordem do sistema, então essa desordem é justamente causada pelo aumento de temperatura, que faz afastar, que faz afastar as moléculas entre si, causando aí essa diminuição de interações intermoleculares. Nós já vimos também que, nos estados da matéria, existe uma, existe uma relação entre a energia potencial e a distância interatômica, nós vimos que existe uma situação na qual há a formação de uma região de menor energia, em que essa energia dentro dessa região, dessa distância de menor energia, nós chamamos de posto de potencial. E aí nós vimos também que existe uma relação entre isso e o estado da matéria, quando nós temos a região muito afastada, nós temos aí poucas interações intermoleculares, então as forças, na verdade não, nós temos que, não há nessa região, nesse ponto em diante, não há interação, ou interações intermoleculares, não há interações intermoleculares. É o passo que, quando nós aproximamos muito as moléculas entre si, nós temos essa região de alta repulsão, alta repulsão, repulsão, e aqui seria justamente a região onde nós temos o poço de potencial. Então, nós já estudamos essas regiões, onde há o poço de potencial, quer dizer, as regiões nas quais as moléculas estão mais estáveis, e finalmente nós vamos para a região extrema, onde não há nenhum tipo de interação intermolecular, que é o estado gasoso, como vocês podem perceber nessa animação. Então, vejam, que o estado gasoso, dentre os três estados que nós estamos estudando, é o estado mais livre de todos, porque eles estão completamente fora de qualquer ordenação, quer seja sólida, quer seja líquida. Nós temos também que, consequentemente, pelo alto grau de liberdade de movimento dessas moléculas, nós temos também poucas interações do tipo intermoleculares, porque as distâncias entre as moléculas são tais que não há qualquer tipo de atração ou de repulsão. Também, como nós estamos tratando de uma situação de alta temperatura, essas temperaturas também aceleram as partículas gasosas. Então, existe uma energia que é relacionada com a temperatura, que é chamada de energia cinética média. Então, isso daqui se trata da energia cinética média. E que a energia cinética média está correlacionada com a temperatura da seguinte maneira. Agora, três meios de RT. R é a constante universal dos gases. Nós vamos ver daqui a pouquinho que ela soa justamente da CNTP e da temperatura. Ora, se a energia cinética que é a temperatura temperatura em grau em Kelvin. então, como a temperatura associa a energia cinética média, ou seja, a movimentação molecular, então, significa dizer que quanto maior for a temperatura, maior será a movimentação molecular representada na energia cinética média dessas moléculas. Portanto, essa alta temperatura também permite que haja uma grande movimentação dentro de um sistema contendo um gás. Essa animação que vocês estão vendo aí no slide, ela não reflete exatamente a realidade. E vocês prestarem atenção bem aqui, no período que está, que foi calculado para a simulação, vocês podem perceber que é um período de FENTOSSEGUNDOS, né? Então, dentro daquela lista de de agora esqueci o nome, de prefixos dentro do sistema internacional e também dentro do da abreviação de unidades, quando nós temos um FENTOSSEGUNDO, significa dizer que nós estamos segundo. Nós estamos tratando de 1 vezes 10 a menos 15 segundos, ou seja, 1 sobre 1 vezes 10 a 15 segundos. Então, imagina que nós pegamos um segundo, dividimos a 10 a 15 vezes e cada pedacinho que está sendo mostrado aí é justamente um múltiplo de 10 a menos 15. Então, o que significa dizer que isso, na verdade, está no slow motion, está em uma velocidade bem baixa, que na realidade é muito mais rápido que isso e que a gente não consegue a olho nu perceber isso muito claramente. Então, na verdade, quando nós estamos tratando do estado gasoso, é uma coisa muito mais, muito mais rápida do que a gente imagina. Então, uma outra coisa que é interessante mostrar em relação ao estado gasoso é na forma que você consegue alterar o estado da matéria. vocês irão estudar lá na Física Oquímica A um assunto chamado diagrama de fases. Então, vocês verão que o diagrama de fases é influenciado por quem? Pela pressão e temperatura. quer dizer, se eu modular bem a pressão e temperatura de um sistema puro, eu posso obter o estado do sistema que eu bem quiser. Então, quer dizer, se eu mexer na pressão à temperatura constante, eu posso ter aí um indicativo de como a substância irá se comportar. se eu fizer ao inverso, se eu fixar a pressão e variar a temperatura da mesma maneira. Então, o diagrama que nós temos, como já falei para vocês, é o diagrama de fase e normalmente o diagrama de fase ele possui um gráfico PV da água mais ou menos assim. Então, no diagrama de fase a gente consegue enxergar o estado sólido, líquido e o vapor. Então, como é que a gente sabe que é sólido? Porque nós estamos aumentando a pressão. Então, essa região é uma região de alta pressão. Então, significa dizer que eu estou achatando o máximo que eu posso essas moléculas. No estado do vapor, nós estamos na região de baixa pressão. Vocês podem ver aqui, a gente tem o V que é estado do vapor ou estado gasoso. Eu vou representar com G para não confundir com o volume. Então, no estado gasoso nós estamos na região de baixa pressão mas de alto volume. Então, há uma expansão dessa substância como um gás. e também nós temos na região intermediária os líquidos que aí também a gente consegue ter uma modulação do estado da matéria. Então, quais são as outras coisas que a gente consegue alterar que a gente consegue controlar na matéria que a gente faz alteração do seu estado? então nós temos a pressão então a pressão nada mais é do que uma força aplicada sobre uma área o volume nada mais é do que o espaço dimensional ocupado pela matéria a temperatura é a medida da energia cinética média das moléculas como já mostrei para vocês então K é igual a 3 meios 3 meios de RT e a quantidade de matéria que tem a ver com o número de mol da substância gasosa. Então, se a gente pudesse enxergar mais aprofundadamente o que a gente poderia observar nos estados de matéria seria isso o sólido nós já vimos tem uma estrutura bem definida e se tiver uma estrutura que se repete nas três dimensões e que isso represente que possa representar toda a matéria então nós chamamos de um sólido cristalino porque possui um cristal representativo desse sólido nós já vimos também o líquido que apesar de não possuir um retículo cristalino como o sólido mas ainda possui uma certa agregação molecular que permite que ele se comporte como um líquido e o gás é o gás que nós estamos vendo aqui é justamente a situação em que nós vamos estudar hoje e que nós chamamos isso de um gás ideal quer dizer é um gás com baixa pressão e as distâncias intermoleculares são tais que não há qualquer tipo de interação entre essas partículas gasosas então isso aqui é um resumo que nós já vimos hoje vamos dar ênfase justamente a isso daqui que é o estado gasoso tá então meus jovens dúvidas perguntas questionamentos tudo bem até aqui alguma coisa vocês querem perguntar tranquilo gente bom se vocês tiverem alguma coisa que vocês não tiverem tentando vocês podem me interromper a qualquer momento tá vocês já sabem disso mas não custa nada repetir então vamos lá vamos agora falar do estudo das leis empíricas dos gás né então a química ela possui uma natureza empírica então o que significa dizer o empiricismo significa dizer que é a aplicação de certos experimentos para a validação de uma metodologia e quer dizer o que acontece o que eu quero dizer com isso significa dizer que você pode repetir um dado procedimento e se ele se repetir N vezes a experiência que você adquiriu em relação àquele experimento pode te dar alguma conclusão física então é comum por exemplo para quem cozinha né então a pessoa que tem experiência na cozinha ela tem uma experiência prática ela tem uma experiência na bancada da cozinha então ela sabe a hora que você precisa adicionar o sal que você precisa adicionar o pãopeiro que você precisa adicionar óleo sabe a quantidade de óleo que vai ficar que vai sair que vai entrar então todas essas coisas relativas ao processo de coxição do alimento é um conhecimento empírico quer dizer a sua mãe sabe fazer aquele aquele estogonofo maravilhoso né que só ela sabe fazer porque ela tem a experiência além da pitada do amor de mãe você tem ela tem a experiência de fazer uma coisa muito gostosa da mesma forma que a sua mãe e o Eric Jacquin os dois tem a experiência de bancada obviamente a sua mãe é sua mãe o Jacquin é o Jacquin né e esses dois exemplos extremos mostram pra gente como é importante a a experiência dentro da cozinha não é tudo certo é importante dizer que não é tudo a experiência na cozinha somente ela não garante muita coisa mas ela é muito importante tanto que o próprio Jacquin fala que todos querem ser chefes mas ninguém quer ser cozinheiro isso ilustra bem a vontade que ele é das coisas que ele fala a vergonha da profissão né então isso é uma coisa muito interessante que eu guardei pra vida essa frase porque realmente todo mundo quer a glória ninguém quer fazer ninguém quer se esforçar né então e uma outra coisa interessante dessa frase dele é que você precisa primeiro ser um bom cozinheiro pra depois você ser um chefe então é uma coisa está necessariamente atrevada a outra pode existir cozinheiro sem chefe mas não existe chefe sem cozinheiro então é importante sempre falarmos da da importância do empiricismo mas que ele não é tudo na vida certo então existem muitas outras coisas que estão ao redor do do empiricismo que devem ser consideradas né então o comportamento dos gases e a forma que esse comportamento é traduzido de forma energética né esse tipo de comportamento que aí vocês vão ver também na fisicoquímica e tem o nome chamado de termodinâmica foi obtido antes da própria ideia de moléculas de ligações químicas então mais uma vez né vocês já estão habituados a ouvir disso de mim que os casos que estudaram antes da gente gases termodinâmica eletroquímica a parte mecânica quântica e tudo mais todos eles tiveram um grande mérito que foi olhar além do seu tempo né então imagina nós vamos ver daqui a pouquinho a lei de Boyle e o Boyle ele era um lord britânico assim mas um lord não exatamente porque era um ser educado mas porque participava da política londrina no século XVII então o Boyle Robert Boyle ele começou a estudar os gás no século XVII X1600 e lá vai fumaça e ele conseguiu prever propriedades que até hoje são verdadeiras porque elas traduzem um experimento empírico hoje em dia já se sabe que isso significa dizer uma relação de pressão e volume e que isso possui um direcionamento que vocês vão ver lá na Fissorquímica que se trata da direção da energia de como a energia passa de um ponto a outro durante uma compressão uma expansão gasosa e mais uma vez é importante dizer que esse comportamento dos gases foi descrito antes mesmo antes mesmo de se saber o que era uma ligação química ou o que era uma molécula ou até mesmo do que se tratava a transferência de energia de um ponto para outro que aí veio na termodinâmica e como a natureza a química tem uma natureza empírica as leis empíricas dos gases são conclusões de realizações experimentais sob condições controladas então nós vamos ver daqui a pouquinho que essas condições controladas significa dizer quando nós temos várias variáveis menos 1 então por exemplo quais seriam os exemplos existentes das leis empíricas dos gases nós temos a lei de Boyle lei de Charles e a hipótese de Avogadro ou a lei de Avogadro então lei de Boyle nós temos uma temperatura constante então o controle do experimento de Boyle se deu pela temperatura portanto é um processo isotérmico na lei de Charles nós temos a pressão constante ou seja nós temos um processo isobarico quer dizer a pressão foi controlada durante todo o experimento de modo de se manter constante e Guilu-Sac nós temos o volume sendo constante que é um processo chamado de isovolumétrico e finalmente na hipótese de Avogadro nós temos pressão e temperatura constantes então não tem aí um termo específico para isso então essas são as quatro leis empíricas dos gases e aqui essa figura do lado direito do slide nós estamos vendo aqui o aparato que o Boyle no século XVII começou a medir os gases veja que não é uma coisa trivial de se fazer o cara construiu o próprio equipamento para ver como é que os gases se comportavam e aí qual foi a conclusão que ele teve então na lei de Boyle nós estamos falando justamente está aí a carinha do Joves com a sua peruca empoada ele observou o seguinte se eu mantiver uma dada quantidade de gás dentro do recipiente a uma temperatura constante eu observo que quando eu aumento a pressão o volume diminui e se eu aumentar o volume a pressão diminui e aqui vocês já conhecem esse tipo de gráfico nós temos uma relação que é chamada de inversamente proporcional portanto a pressão é inversamente proporcional ao volume e o que vai acontecer nós vamos remover o sinal de proporcionalidade inserindo uma constante portanto P é igual a K dividido por V que significa dizer que o produto PV é constante então o que significa dizer isso significa dizer que qualquer conjunto do par ordenado pressão e volume multiplicados entre si vai dar sempre um valor igual constante e essa constante ela é uma característica do gás estudado então o que significa dizer isso significa dizer que para cada gás existente na natureza teremos um valor de constante na lei de Boyle únicos então não existem dois gases diferentes com o mesmo valor de K então esta é a lei de Boyle então nós temos aqui a lei de Charles então Charles ele era um químico francês e era assim meio doido das ideias porque ele gastava uma quantidade absurda de metais e de ácido para fazer balões voadores lá em Paris então imagina que aqui não passava na cabeça desse fulano de todos os anzóis e aí nesses estudos que ele estava fazendo de tentar preencher um balão com gás hidrogênio ele observou o seguinte quando eu tenho um recipiente com quantidade de gás constante e uma pressão constante eu observo que volume e temperatura são diretamente proporcionais ou seja se eu aumento o volume a temperatura aumenta se eu diminuo o volume a temperatura também diminui portanto o que nós temos aqui o volume é proporcional a temperatura e aí o que acontece nós vamos remover o sinal de proporcionalidade inserindo uma constante então o volume é igual a K vezes T portanto dentro dessa reta o que nós temos é que a razão entre volume e temperatura nos dá o coeficiente angular dessa reta como não podia deixar de ser assim como nas outras situações essa constante ela é característica do gás em estudo mais uma vez assim como na situação da lei de Boyle nós não temos dois gases com constantes iguais nós temos também uma situação onde o volume for constante nós temos que que a lei de Gay-Lussac em que ele percebeu que ao aumentar a pressão de um sistema de um gás a temperatura também aumentava e vice da mesma forma que nós vimos anteriormente nós temos que a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura a gente insere uma constante para que eliminemos o sinal de proporcionalidade e finalmente nós observamos que a razão entre a pressão e a temperatura é igual à constante que ela é também característica do gás em estudo portanto como vocês puderam perceber não existem dois gases diferentes com o mesmo valor de K e finalmente nós temos a hipótese de Avogadro em que nós temos a seguinte situação quando nós estamos a pressão e temperatura constantes qual vai ser a relação da quantidade de gás que entra dentro do reservatório em função do seu volume e aí o que que nós temos nós temos a relação de volume e a massa do gás de forma diretamente proporcional portanto V é proporcional a M e assim que nós observamos que o volume é K vezes M esse K é uma constante de proporcionalidade e uma coisa que diferencia das outras das outras vezes empíricas nós sabemos que o número de mol de uma substância depende da massa dividido pela massa molecular do gás então quando isso isola a massa nós temos o número de mols vezes a massa molar e assim nós temos de fato que V é igual a K vezes M vezes M então a massa molecular é uma constante eu posso incorporá-la dentro da constante dessa hipótese de Avogadro e aí ao final que nós temos V é igual a K vamos dizer K barra vezes M na verdade quando Avogadro estudou essa relação de volume e massa na verdade ele estava relacionando o volume e o número de mols portanto entre volume e o número de mols nós temos a relação também diretamente proporcional então essas são as conclusões empíricas que se tem até o momento então vocês podem perguntar beleza a gente conseguiu perceber que esses gases tem um comportamento que é empiricamente demonstrado então significa dizer que nós temos aí uma situação em que pressão volume de temperatura e número de mols são correlacionáveis entre si e a pergunta que se faz é a seguinte é possível generalizar o comportamento de um gás com certeza ela tem o nome que é chamada equação de Clapeyron então o que nos traz a equação de Clapeyron traz exatamente a relação que existe entre pressão volume e temperatura e número de mols de um gás e como nós conseguimos juntar todos eles numa única equação nós podemos demonstrar a equação de Clapeyron de duas formas pelo menos uma forma algébrica e uma forma diferencial a forma diferencial envolve cálculo cálculo diferencial integral então como nós não estamos numa disciplina que necessite desse tipo de ferramental matemático nós vamos nos concentrar na forma algébrica então muito bem o que nós temos dentro da forma algébrica da equação de Clapeyron quando nós temos as quatro leis empíricas combinadas entre si nós temos o que nós chamamos de equação combinada dos gases ideais então vamos dizer que C que é o constante comum entre PV e T nós vamos chamar essa constante de R1 e quando nós juntamos as três leis empíricas nós temos essa situação PV dividido por T então observe que se eu mantiver volume constante eu tenho relação da lei de Gelussac T e T são diretamente proporcionais caso eu mantenha a pressão constante eu tenho justamente quem? a lei de Charles com pressão constante se eu mantiver a temperatura constante eu tenho aqui a lei de Boyle pressão e volume inversão de proporcionais entre si então de uma forma ou de outra eu já teria aqui uma relação das três leis empíricas tem a quarta lei empírica que é justamente quando nós temos pressão e temperatura mas que não está tão explícita que é justamente a lei de Avogadro mas nós vamos ver logo adiante que também essa relação está colocada aqui então o valor de R1 está relacionado com as propriedades dos gases ideais então lembre-se que aqui nós temos aqui que essa constante R1 depende depende da natureza do gás portanto quando nós temos diferentes naturezas temos diferentes constantes então para obter o valor de R1 que dá exatamente a medida na qual precisamos para determinar essa propriedade intrínseca do gás nós podemos aqui aplicar as condições chamadas de normais de temperatura e pressão sem Tp onde a pressão é de um ATM ou de um bar ou 10 a 5 Pascal e a temperatura de 0 graus Celsius então observe como vocês viram na fundamental 1 existem as unidades do tipo SI que é o sistema internacional que é o MKS distância em metro massa em quilograma e o tempo em segundos então a pressão dentro do SI não é ATM mas nós temos que um ATM ele se correlaciona com a unidade dentro do SI que é 1,013 vezes 10 a 5 Pascal e a temperatura nós sempre temos que corresponder em temperatura em graus Kelvin que é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,16 então a gente sempre tem que converter essas unidades para o sistema internacional então voltando ao sem Tp o que é que nós temos aqui sem Tp pressão ATM temperatura 0 graus Celsius e o volume de um gás nessas condições é igual a 22,4 litros então o que acontece se a gente substituir essas quantidades dentro da expressão de R1 então nós vamos ter o que R1 igual a 1 ATM vezes 22,4 litros dividido por 273,16 Kelvin aí nós temos o valor de R1 igual a 0,082 ATM litros por Kelvin como vocês poderão observar como o gás depende da sua massa consequentemente depende do número de mols desse gás então o que é que nós vamos fazer para que tenhamos um valor mais correto dessa constante vamos dividir o valor de R1 pelo número de mols R1 dividido por N dá o valor de R e nós temos agora o valor completo da constante 0,082 ATM litros mol Kelvin e esse valor de R representa o que nós chamamos de constante universal dos gases e pode ser diferente o valor pode ser diferente a partir da unidade de pressão então lembrando que você pode ter pelo menos dois valores você tem 0,082 ATM litro mol Kelvin se você utilizar a pressão em ATM e o volume em litros você pode encontrar também o valor de R igual a 8,314 de ouro e Kelvin por mol que de ouro é unidade de energia e aí a pressão é dada em Pascal e o volume é dado em metros cúbicos então preste atenção nós temos duas situações em que nós utilizamos o valor da constante universal dos gases de forma diferente que vai depender da unidade então quando a gente substitui naquela equação anterior que é a lei combinada dos gases substituindo por essa expressão que nós acabamos de obter nós chegamos justamente na equação de Caperon PV é igual a NRT então vamos aqui mostrar uma coisinha então se nós temos aqui a lei de Boyle PV é igual a K na verdade o valor de K é igual a NRT então a constante dentro da temperatura nós temos aqui uma constante melhor dizendo dentro da constante nós temos a temperatura e essa temperatura se mantém constante então aqui é Boyle lei de Charles né então é lei de Charles é a pressão constante então V dividido por T é igual a K isso corresponde a esse K aonde né então V dividido por T é igual a NRT em R desculpe por P que é a lei de Charles e aí nós temos V sobre P oxe errei P sobre T igual também a constante que nós vimos na lei de Guilherme e essa constante é o que? NR sobre V que é Guilherme e aí o SAC e também no cantinho aqui à esquerda nós podemos colocar a quantidade de Avogadro então ou seja a lei de Avogadro V sobre N é igual a K então quem vai ser essa constante de cada lei de Avogadro é o que? RT sobre P então aqui a lei de Avogadro não né Avogadro certo? então vocês podem perceber que nós temos as quatro leis empíricas dentro da equação de Cleperon nós dizemos que a equação de Cleperon também é chamada de equação dos gases ideais então o que significa dizer condições de idealidade? significa dizer o seguinte seja um gás que esteja em uma baixa concentração nós chamamos isso ou de baixa quantidade ou um gás rarefeito então você sempre ouve falar daquelas pessoas que escalam por exemplo Everest escalam aquelas montanhas enormes que tem pelo mundo aí você sempre fala que o ar acima de uma certa de uma certa altura em relação ao nível do mar é uma quantidade é uma pressão que é uma é um ar rarefeito quer dizer que você tem menos oxigênio que você teria a nível do mar então rarefeito significa isso que é um ar de baixa concentração e quando isso acontece nós temos que a distância entre as partículas é muito maior do que as suas dimensões então o que significa dizer isso? vamos supor que eu tenha uma partícula de um gás e estão aqui a uma distância r1 vamos dizer que os raios se a gente supor que são partículas esféricas vamos dizer que tem um raio r1 e a distância entre essas partículas gasosas nossa e a distância entre essas partículas gasosas vamos supor que isso aqui é uma reta em relação aos seus centros é um valor r então qual a conclusão que a gente chega? que a distância r entre as partículas de gases é muito maior do que r1 que são os raios dos gases supostamente esféricos portanto isso quer dizer a distância entre as partículas é muito maior do que as suas dimensões quer dizer de seu tamanho e finalmente nós consideramos que o volume molecular de um gás ideal é muito pequeno ou tende a zero ou seja expressivo então falando mais mais detalhes sobre a relação das unidades da equação de Clateron na verdade esse slide era para estar anteriormente mas não tem problema quando a gente converte as unidades até em litro que não é para Pascal e metro cúbico nós chegamos naquela quantidade que nós observamos anteriormente Pascal e metro cúbico por mol vezes Kelvin mas Pascal vezes metro cúbico é a unidade de energia que é o que? Justamente o J maiúsculo que é o Joule portanto o valor de R pode ser 0,082 ATM em litros mol Kelvin se for pressão em ATM em volume em litros ou 8,31 8,31 Joule mol Kelvin se a pressão for em Pascal e o volume em metros cúbicos então fique sempre atento às unidades de pressão e volume lembre-se também que nós temos as correlações entre pressão e volume 1 ATM equivale aproximadamente 10 a 5 Pascal 1 litro equivale na verdade aqui está errado são mil litros só dar uma arrumadinha aqui mil litros equivale equivale a um metro cúbico certo? então como eu dizendo 1 ATM equivale a 10 a 5 Pascal e mil litros mil litros equivale a 1 metro cúbico então como é que a gente poderia fazer uma aplicação da equação de Clapeyro então vamos lá 10 gramas de gás de nitrogênio sofre um processo isotérmico de compressão ou seja esse processo de compressão na verdade está diminuindo o volume em detrimento do aumento da pressão então nós temos aí esse processo isotérmico ou seja mantém-se a temperatura constante menos 20 graus Celsius a partir de uma pressão de 200 ATM então calcule o valor de volume que esse gás vai ocupar sob esta pressão então como sempre o que nós vamos fazer na situação é sempre colocar as quantidades que estão na questão então nós temos então nós temos a temperatura igual a menos 20 graus Celsius mas precisamos converter para Kelvin e a gente coloca 273,15 que aí nós temos 253,15 Kelvin então nós temos a pressão de 200 ATM e tem a massa de 10 gramas então nós vamos fazer a conversão da massa pelo número de mols então o gás nitrogênio ele é um gás diatômico então são dois nitrogênios que tem um mol de gás nitrogênio então um mol de gás nitrogênio tem 28 gramas porque cada nitrogênio tem 14 gramas por mol e aí eu quero saber quantos mols tem em 10 gramas então deixa eu pegar aqui a calculations então 10 dividido por 28 vai dar 5 por 14 acho que vai dar próximo de um terço então 10 dividido por 28 é 0,36 mol então nós temos 0,36 mol de gás nitrogênio então a seguir o que nós vamos fazer vamos pegar a equação de Cleperon e verificar qual o volume que esse gás ocupa então PV igual a NRT então o que interessa para mim é o volume então é NRT dividido por P então nós temos o que? o número de mol nós já temos 0,36 como a pressão foi dada em ATM então o volume será dado em litros então qual vai ser a constante universal dos gases que nós vamos utilizar 0,082 vezes a temperatura 253,15 dividido pela pressão que é de 200 ATM e aí quando você fizer essa conta 0,36 vezes 0,82 vezes 253,15 dividido por 200 nós estamos aí com a quantidade igual a 3,74 vezes 10 a menos 2 litros então como vocês podem perceber a quantidade ela é razoável porque como pressão e volume são inversamente proporcionais então se eu tenho uma pressão muito alta 200 ATM eu tenho um volume pequenininho então aqui nós temos na verdade nós temos aí menos que meio mililitro gerado por esse processo certo? então é assim que a gente faz essas análises antes de fazer qualquer questão sempre fiquem atentos não somente a equação em si mas se existe aí algum tipo de realidade física na resposta tá? mais alguma coisa gente? se vocês tem que perguntar dúvidas perguntas questionamentos fique à vontade tá? então vocês já sabem se vocês tiverem alguma dúvida aí que alguma coisa que vocês não tiveram entendendo vocês podem interromper a qualquer momento tá? então continuando então olha só vamos falar agora de pressões parciais então também vocês vão ver lá na fisicoquímica A dentro do conteúdo de equilíbrio químico vocês vão verificar que os gases podem se misturar entre si e formar soluções gasosas então a solução gasosa mais imediata que nós temos é justamente a atmosférica na qual respiramos pois é uma mistura de aproximadamente 78 de aproximadamente 78% de gás nitrogênio 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases e outros gases leiam esse aqui gás hidrogênio nós temos CO2 nós temos vapor de água nós temos gases nobres como argonho nós temos monóxido de carbono e outros gases que podem existir então o nosso atmosférico é uma solução gasosa gigante e o que é interessante é que a gente pode analisar a pressão individual de cada gás dentro da solução portanto a pressão total que um gás exerce dentro do recipiente é a soma das pressões ditas parciais dos gases que compõem essa solução então nós temos exatamente nessa conclusão nós temos a lei de Dalton o mesmo Dalton que nós estudamos o semestre passado que nós vimos que nós vimos sobre a teoria atômica dele então é o mesmíssimo Dalton da teoria atômica que na verdade foi um revival do que se falava antigamente sobre a matéria então o cálculo da pressão parcial é dado pela lei de Dalton onde nós temos PI que é a pressão representativa de um gás pertencente a uma solução é igual a XI vezes P P é a pressão total e XI corresponde a quantidade chamada fração molar que nada mais é do que o número de mols de uma substância dividido pelo de mols total da solução então como é que seria isso na prática o ar que respiramos é uma mistura de gases majoritariamente composto de nitrogênio e oxigênio na proporção 78 e 21 sendo que 1% compõe outros gases supõe que o atmosférico tenha somente nitrogênio e oxigênio na proporção 79 e 21% e assim qual seria a pressão parcial de cada gás a temperatura ambiente considera a pressão atmosférica igual a 1 atm então nós temos aqui umas continhas legais para fazer e sempre quando nós temos uma relação de proporção percentual nós vamos considerar sempre 100 gramas da substância então se considera 100 gramas de ar o que nós temos 79 gramas de gás nitrogênio e 21 gramas de gás oxigênio então já posso calcular o número de mols gás nitrogênio e o número de mols de gás oxigênio então gás nitrogênio nós já vimos é 28 gramas por mol vezes 79 vezes não né dividido por 79 gramas vai dar o que? acho que eu estou errando aqui né o contrário então então mol são 28 gramas vezes 79 gramas então 79 dividido por 21 3,76 mols de gás nitrogênio aí nós temos também o gás oxigênio o mol de gás oxigênio tem 16 gramas 16 gramas 16 ou 32? 32 pera 44 32 é isso mesmo 32 gramas e eu tenho 21 gramas de gás oxigênio então 21 dividido por 32 0 vírgula 66 mols de gás oxigênio confere confere se tiver errado aí vocês podem me interromper tá? então essa é a primeira parte considerar 100 gramas e depois considerar o mol de mol de cada substância vamos aqui para a terceira opção a terceira parte melhor dizendo que é justamente o cálculo das frações molares do nitrogênio e do oxigênio então do oxigênio vai ser o número de mol de oxigênio 0,66 dividido por 3,76 mais 0,66 3,76 mais 0,66 dá 4,42 então a soma de mol de mol total é 4,22 nós temos o valor 0,66 então 0,66 dividido por 4,42 0,15 0,15 de fração molar é uma unidade que não é uma quantidade que é adimensional porque nós estamos dividindo mol por mol né então nós temos x de N2 como é uma composição que só tem nitrogênio e oxigênio eu posso subtrair de 1 então 1 menos 0,15 igual a 0,85 e aí finalmente nós temos que a pressão parcial do gás e oxigênio é a sua fração molar 0,15 vezes 1 que dá o que? 0,15 ATM quando que a pressão do gás e nitrogênio é igual a 0,85 vezes 1 0,85 ATM então o que significa dizer essas quantidades? significa dizer assim se tivesse somente o gás e oxigênio de acento de pressão dentro de um recipiente dentro da situação que nós temos na pressão atmosférica nós teremos aí 0,15 ATM enquanto se o gás e nitrogênio sozinho ele tem uma pressão de 0,85 ATM o que a gente pode perceber se a gente somar 0,15 com 0,85 vai dar justamente a soma que foi dada como total na questão então nós temos de fato 1 ATM sem a pressão total na questão certo? tudo bem até aqui gente? dúvidas, perguntas tranquilo dúvidas estão com não entender nada por favor fique à vontade não sofram sozinhos tá? beleza enquanto isso eu vou dando aqui uma engolada aqui na água beleza então você já sabe qualquer coisa só me interromper continuando nós temos evidentemente os desvios da idealidade nós já vimos que para um gás que seja ideal tem um comportamento ideal nós fizemos que ele seja rarefeito baixa pressão em que as partículas são a distância entre as partículas tem que ser muito grande e por isso e também consequentemente nós temos que o volume molecular ou seja o seu tamanho é pequeno até mesmo desprezível mas o que acontece na prática é que mais uma vez temos que recorrer ao potencial de Lennard Jones na situação de gás ideal é justamente essa situação aqui então a situação de gás ideal é quando nós temos um afastamento muito grande dentro do potencial de Lennard Jones ou seja no gás ideal nós temos um alto afastamento inter molecular e qual é a situação do gás real a situação do gás real é toda essa daqui inclusive podendo acontecer que estejamos até aqui mesmo então com a região de alta repulsão alta repulsão molecular então qualquer situação fora de um alto afastamento nós estamos numa situação de gás real então o que seria então um gás real é justamente a inversa das premissas de um gás ideal então gás real nem todos os gases estão rarefeitos quer dizer pode haver situação em que os gases estejam em altas pressões as distâncias intermoleculares podem ser menores justamente porque a pressão pode variar consequentemente eles podem interagir muito mais do que se imagina e também nem sempre o tamanho da molécula de um gás ela é desprezível a depender do gás em questão você pode ter efeitos de repulsão ou de atração intermolecular então nós vimos no gráfico de Boyle nós temos pressão e volume nós vimos aqui essas duas curvas aqui em cima são curvas isotérmicas porque na verdade todas elas são isotérmicas então nós temos um gráfico de isotermas mas só que essas isotermas de 3,3,3,4 são isotérmicas de gás ideal porque elas são exatamente a relação inversamente proporcional entre volume e temperatura porém quando nós vamos nessa direção vou até mudar aqui de cor quando vamos nesta direção da isotérmica nós estamos resfriando o sistema quer dizer nós estamos diminuindo a sua temperatura o que vai acontecer vai existir uma região de temperatura de transição que nós chamamos de temperatura crítica então o que é a temperatura crítica nada mais é do que aquela temperatura na qual a gente não consegue distinguir o que é líquido ou o que é vapor então dentro do sistema em que a temperatura atingiu o estado crítico nós estamos justamente na situação em que a gente não sabe quem é líquido quem é vapor quando a temperatura crítica é maior do que a temperatura do sistema é maior do que a temperatura crítica a gente tem certeza que é um gás ideal porque é justamente a situação em que a idealidade se confirma mas quando nós estamos abaixo da temperatura crítica aí começa a haver um equilíbrio um equilíbrio de fases então essa região aqui região de equilíbrio de fases então o que é esse equilíbrio de fases nada mais é do que você ter uma substância líquida simultaneamente com o estado vapor ou estado gasoso dessa substância e aí nós começamos a observar o seguinte nós já vimos que os líquidos e os sólidos são incompressíveis o que acontece então quando a gente faz a avaliação de volume observe só como se comporta a pressão são paralelos ao eixo do volume então o que significa dizer que há a formação de condensado então esses valores que a pressão se torna constante mostra pra gente que formou o líquido dentro desse sistema então o que nós podemos considerar aqui nós vamos considerar justamente que há a formação de equilíbrio químico onde parte do vapor transformou-se em líquido e nós temos a situação inversa também que líquido forma vapor porque isso acontece porque ao diminuirmos a temperatura também estamos diminuindo a agitação molecular e essa diminuição de agitação molecular permite também que as moléculas fiquem mais lentas e consequentemente possam interagir muito melhor entre si do que na situação de gás ideal e por isso quando há essa interação mais intensa nós temos aí a precipitação do gás em forma de líquido então eu vou aqui mostrar pra vocês um modelinho matemático um simulador melhor dizendo mostrando com mais detalhes o que eu quero dizer sobre isto aqui então isto daqui isto aqui é um sistema de gás ideal utilizando também a chamada teoria cinética dos gases que vocês vão ver lá na fissuquinha K então o que nós temos aqui nós temos um diagrama mostrando a temperatura aqui a temperatura T aqui o número de partículas nós temos aqui a velocidade média velocidade MS também vocês podem variar nós temos aqui o comprimento do container que tem as partículas gasosas então você pode diminuir essa quantidade deixa eu diminuir aqui o zoom é, não diminuiu mas tudo bem então a gente pode ver aqui dentro do site a situação que nós temos por exemplo no exoterno então gráfico PV aí nós estamos no gráfico PV era para mostrar o bicho aqui variando peraí esse computador está leve meu Deus deixa eu aumentar a temperatura deste negócio então vamos aumentar mais aqui pronto já está prontinho aqui vamos pegar isotérmico né então vamos observar como é que a pressão vai variar com o volume do sistema constante estão está lentinho deixa eu aumentar esse negócio É uma pena que o meu computador também não esteja colaborando. Mas aí, quando vocês abrirem no computador de vocês, vocês vão ver aqui na aula como é que vocês têm essa avaliação de volume com a pressão, como é a coisa aqui da Lady Boyle. E aí vocês podem ver também esse modelinho cinético aí à esquerda mostrando as partículas gasosas dentro do recipiente. Então, esse é um negócio legal para vocês estudarem, para vocês não ficarem tão, digamos, para vocês não abstrarem tanto, porque como na química a gente tem um problema sério em definir o que é átomo, elétron e tudo mais, eu acho que isso aqui funciona bem para vocês, principalmente no que diz respeito ao entendimento do conceito de gás. Para não ficar uma coisa tão aérea, tão estranha, esses modelinhos aí funcionam. Bom, é uma pena que o meu computador não colabore, mas para quem tiver interesse, vou deixar, o link vai estar lá nos, o link vai estar lá nos slides que eu vou passar para vocês, mas se vocês tiverem já curiosidade de ver desde agora, está aí o link, tá? Muito bem, voltando, o que é que nós temos? Dentro da condição de não idealidade, nós temos a quantidade experimental que mede se o gás tem comportamento ideal ou não, que é o chamado fator de compressibilidade. Então, o fator de compressibilidade, ele é uma divisão entre o volume do gás, nós temos o volume o volume do gás, dividido pelo volume do gás no modelo ideal. Portanto, esse volume corresponde ao volume de gás por mol, que é o volume molar, esse volume V bar aqui, é o volume de um gás dividido pelo número de mols. Quando o gás é ideal, nós temos justamente o quê? que o volume molar do gás é exatamente igual ao volume do mol de... Nossa, confusão. O volume molar do gás é igual ao volume molar ideal, ou seja, calculado pela equação de Clapeyron, e o Z é igual a 1. Portanto, quando nós temos um fator de compressibilidade igual a 1, nós temos um gás ideal. Então, qual é a consequência dessa conclusão? Que o gás cujo comportamento não é ideal tem um valor de Z diferente de 1. Que esse diferente de 1 pode ser um Z maior do que 1, um Z menor do que 1. E aí a gente consegue observar que o fator de compressibilidade pode depender tanto da temperatura quanto da pressão. E aí nós temos alguns gases, na verdade é o gás, é o gás de nitrogênio, propriamente dito. E aí vocês conseguem observar como que o gás se comporta em diferentes temperaturas. Então, ele pode se comportar quase como o gás ideal em uma certa distância, em uma certa faixa de pressão, ou ele pode se comportar na região onde o Z é menor do que 1, ou até mesmo na região onde o Z é maior do que 1. E aí nós vamos ver isso justamente com o modelo de Van der Waals. Até aqui, gente. Alguma dúvida? Tudo bem? Entendido? Questions? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Pergunte aí, meus jovens. aí foi? Você ia perguntar, mas já respondi. Tá bom. Mas e bom, então tá tudo bem, né? Mais uma vez, o conteúdo de gás é um conteúdo que pode ser um pouco chato porque ele é um bocado abstrato, né? Mas se poderia ser negativo? Rapaz, não é negativo não por um motivo simples, né? O que seria o negativo? Seria quando nós tivéssemos um Z menor do que 0, né? Então, o que seria dizer um Z menor do que 0? Que pelo menos nós teríamos um desses volumes com a quantidade negativa, né? Isso não existe na prática, né? Porque o volume ele é sempre a quantidade positiva. Então, não existe um valor negativo de volume, né? Então, nós não temos por consequência não temos um valor de Z negativo. É sempre maior ou menor do que 1. O limite é 0 porque se o volume do gás for 0, ou seja, não tem um gás nenhum ali dentro, quanto é que é 0 dividido por qualquer coisa? 0. Então, essa situação limite de valor de fator de compreensibilidade, né? No mínimo, ele é igual a 0. Tá certo? E aí, gente? Mais alguma coisa? Tá tudo bem. Então, mais uma vez, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, fique à vontade. Então, o primeiro modelo que tentou fazer correções dentro do modelo do gás ideal foi o modelo de Van der Waals, né? Então, considerando a atração molecular bem como o volume da molécula, Van der Waals, dentro da sua tese de doutorado, ele seguiu sugeriu modificações na equação de Clapeyron. Então, a primeira delas, as forças de atração permitem mais interações intermoleculares e a pressão do recipiente dentro do recipiente cai, né? Ou seja, a pressão do gás dentro do recipiente cai. Tendo um volume molecular próprio, os gases não ocupam todo o espaço do recipiente como é previsto pelo modelo ideal. E há um espaço chamado de covolume que é não ocupado por eles. Então, vamos ver passo a passo do que se trata do modelo de Van der Waals e nós temos o seguinte, sejam duas moléculas gasosas esféricas com raio R. Então, está aqui as duas bolinhas representando as duas molequinhas de gases, cada um com valor R. As moléculas não podem entrar no espaço quando prendidas pelos seus raios, quer dizer, é o chamado princípio da impenetrabilidade da matéria. Quer dizer, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço de forma simultânea. Então, já que de alguma maneira os gases possuem massa, eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, qual vai ser o espaço que eles não podem ocupar? É justamente a região na qual está compreendida dentro dos seus raios. Então, qual vai ser o espaço relativo ao tamanho deles que não pode ser ultrapassado é justamente quando a gente soma esses raios e nós temos o valor de 2R. Então, todo esse espaço aqui que compreende duas vezes o raio de cada átomo ou de cada molécula do gás é justamente o corvolume. Então, o volume molar efetivo da molécula é menor do que o volume considerado pelo gás ideal. Então, o volume efetivo vai ser a diferença entre o volume da molécula menos espaço que ela não pode percorrer que é justamente esse corvolume B que é característico de cada molécula. A outra situação é quando nós temos uma atração intermolecular. Então, nós já vimos isso no semestre anterior em que nós temos duas partículas ou dois átomos ou duas moléculas e que, a depender do tipo de interação pode formar dipolos, sejam dipolos permanentes sejam dipolos induzidos. Então, estando as moléculas com volumes molares, ou seja, com espaço, com a quantidade espacial, o seu tamanho pode influenciar tanto na atração quanto na repulsão intermolecular. Então, como eu falei para vocês, a depender da forma que haja atração intermolecular, você consegue ter aí um tipo de atração. Lembre-se que nós já falamos isso quando nós tratamos de sólidos iônicos, então a força eletrostática pode ser diretamente proporcional ao produto das cargas ou pode ser inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se nós já temos aí um fator de tamanho molecular, então a distância intermolecular também vai ser característica da molécula. E essa quantidade relativa à atração intermolecular, ela não é considerada obviamente na equação dos gases ideais e a quantidade que o Van der Waals calculou é igual a A sobre V molar ao quadrado. Esse A é justamente um fator de atração molecular. Então, como é que seria a equação de Van der Waals nesse contexto de gás real? nós teremos se a gente comparar P igual a RT sobre V seria exatamente isso, né? Então, o volume molar de um gás ideal subtraído do qual volume teremos essa quantidade aqui, que é o volume efetivo ocupado por um gás, enquanto que o fator de atração intermolecular menos A sobre V ao quadrado é uma quantidade não prevista na equação de Van der Waals. Então, o valor de A é dado em Pascal metro a sexta maior menos 2 e o valor de B é dado em 10 a menos 6 metros cúbicos por mol. Ou também vocês podem achar esse volume com esses valores em litros ou ATM também. Então, vamos aqui para a aplicação do modelo de Van der Waals que é o seguinte. Utilizando a equação de Van der Waals calcula a temperatura na qual 3 mols de dióxido de enxofre, melhor dizendo, ocupa um volume de 10 litros sobre pressão de 15 ATM. Dados. Sempre esses valores são dados na questão. Nós temos o valor de A 6,71 ATM litro ao quadrado mol a menos 1 e B 0,0564 litro mol a menos 1. Então, primeira coisa a fazer vamos calcular o volume molar. V barra que é o que interessa para a gente é o volume dividido pelo número de mols. Então, já tem o volume do gás 10 litros dividido pelo número de mols que é 3 então 10 dividido por 3 3,33 litros por mol. A segunda coisa a fazer é calcular a temperatura dentro dessas condições. Então, pela equação de von der Waals P é igual a RT dividido por V barra menos B menos A sobre V barra ao quadrado. Então, P é igual 0,082 porque pressão ATM volume litro inclusive as constantes estão em litro e ATM então utilizo 0,082 vezes a temperatura que eu estou procurando o volume molar 3,33 menos o B que é essa constante aqui 0,0564 0,0564 menos 6,71 dividido pelo volume molar ao quadrado 3,33 ao quadrado então P é igual 3,33 menos 0,0564 esse daí então 0,082 dividido pela resposta então nós temos 0,025 ah, eu perdi nem botei, né? então são 15 ATM então 0,025 T menos 3,33 ao quadrado 6,71 dividido por esse valor 0,61 e aí 0,025 T é igual a 15,61 e aí o que a gente faz? temperatura é igual a 15,61 dividido por 0,025 então 15,61 dividido por 0,025 nós temos nós temos uma temperatura de 624,4 Kelvin pois nós temos aqui a temperatura sempre que a gente for calcular a temperatura sempre é o valor de temperatura absoluta não em graus Kelvin em graus Celsius desculpe então olha só e se a gente calculasse a temperatura utilizando a equação dos gases ideais né então vamos ver como é que ficaria PV igual a N pressão 15 ATM vezes o volume 10 litros o mais de mol são 3 vezes 0,082 e aí 15 por 3 dá 5 né 50 50 dividido por 0,082 nós temos um valor aí de 609,76 Kelvin então a diferença de temperatura entre essas duas quantidades menos 624,4 dá uma diferença aí opa errei aqui a conta então 609,76 menos 624,4 em relação ao valor obtido anteriormente é uma diferença de 2,34 por cento então quer dizer que a simples a simples correlação do volume molar e das atrações intermoleculares coisas não previstas na equação dos gases ideais permitiu que a gente observasse uma diferença de 2,34 por cento parece pouco mas a depender da situação que você esteja a utilizar pode ser um valor significativo né então só esse valor da variação de temperatura mostra pra gente que já tem as diferenças fundamentais dentro dos modelos ideal e real de gases tá então é assim que a gente manipula a equação de Van der Waals dentro dessas questões tá até o momento dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês não entenderam por favor fique à vontade pra falar muito bem então nós já concluímos nós já concluímos o conteúdo pra segunda P porque nós tínhamos outros conteúdos pra falar a seguir então eu achei por bem dar uma cortada nessa segunda parte da disciplina e na próxima aula nós vamos ter aí nossa aula de revisão pra segunda P e eu já coloquei pra vocês eu tinha esquecido completamente de inserir a lista de exercícios a gente está lá com vocês eu já peço já peço já pedi desculpas quando eu coloquei novamente eu peço desculpas e sempre ficarei à disposição de vocês pra tirar qualquer dúvida relativa à matéria tá então era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje vou aqui interrompendo a gravação a gravação a gravação